Eu tava falando, então eu fiz o... No Cruella eu tô lá No Disney Plus, né? No Cruella Como é que eu tô no Disney Plus? No Eternos Pra quem viu aí, eu tô na Pós-crédito lá e tal Isso quer dizer que, acredito que eu venha no próximo filme Se Deus quiser Você fez o... O Pipi, o Troll Ah, o... Eu assisti esse filme, achei tão estranho Eu também não gostei muito do filme Chatão Então, sabe o que acontece? Eu tenho um problema Ele vai desenvolvendo história, desenvolvendo, desenvolvendo Não acontece nada, é um filme todo Eu tenho um problema com o Batalha Campal É, você comentou Por exemplo, eu Eu gosto de vários filmes Mas quando ele tem Batalha Campal de mais de dois minutos Eu durmo Mas esse não tem tanta, tem? Demais Ah, o começo que eles tão explicando Não, não, eu vou ver no filme Não, na história eu acho boa O começo eu achei ótimo Porque eles tão contando uma história Aí, de repente, começa a ter um monte de briguinha De... Aí eu durmo Mas é tão... Eu achei tão estranho Não, toda, toda a Batalha Campal eu durmo Então, por exemplo, eu tava vendo Fraco Super-homem genérico lá Também não faz nada Só fica soltando laser Eu tava vendo Filme todo, cara Só tem um ataque Parece o... 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 Homelander, o Capitão Pátria Só gosta de usar o laser, velho Para com isso Filme chato, velho Achei meio... E outro filme que eu tava vendo Ah, hoje é o dia do... Vamos lá Momento... Ó, Felipe Baspa Ele falou Até Coração Valente Esse foi o que eu mais dormi Não, cara Eu acho que eu tenho algum tipo de... Ah, você não gosta É simples, é gosto Mas eu não faço propósito Eu falo assim, ó Começou, vou dormir Eu não percebo Eu não percebo Posso estar no cinema Na minha casa Posso ter acabado de acordar É... Não posso Eu... Se tiver batalha Campal Gente, não precisa ser só épica Não Por exemplo, eu adoro Transformers Aí começou a ter que ir um monte Eu gosto dessa parte aqui Que a gente, na live, reclama A gente é aquele crítico que só reclama É, pô, que chato Olha lá, o Ivan Senhor dos Anéis Eu não consegui Eu vi só o filme Acabou, não vi mais Ó, o Ivan falou aí, ó Eterno é ruim demais Mas aquele ator do... Icarons É Icarons? Não sei o que eu não sei É ruim É o Bucky Barnes genérico Eu achei meio... É... Talvez Mas eu não... Não engaja, sabe? A história As desculpinhas pra eles não interferir nos outros eventos São todas genéricas Enfim Agora Hoje é o dia do... De volta... De volta, futuro Eu ia falar Não olhe pra cima Você assistiu esse filme lá na Netflix? Assistiu? Essa é a coisa que você não tinha visto ainda Hoje é o dia dele Porque tá passando um asteroide próximo da Terra Que é o mais próximo que ele já Já passou essa altura, né? Mas era o... Não caiu ainda? Não Esse filme, cara Todo mundo falando do filme Mas eu achei ruim Eu achei ruim Eu não conseguia assistir até a metade Pelo amor de Deus Eu entendo a crítica dele Mas... Sabe quando o filme Ele quer ser sério Quer trazer um problema real Só que ele extrapola Porque ninguém ia cagar tanto pro negócio Como cagam no filme Não ia ser desse jeito Presidente do Estado Não ia ser daquele jeito Ia estar preocupado com outras coisas Mas não ia ser daquele jeito Aí tem uma hora que eu tô olhando o filme E tô vendo Não é possível, cara Não ia ser assim E se o filme fosse meio exageradão Mas não Ele tenta ser sério Ele tenta ser pé no chão Mas você não acha que tipo assim É óbvio É uma ficção, tá? Porque a grande desculpa é Pessoas famosas Briguinhas O reality dá mais audiência Do que problemas sérios Pra humanidade Mas se existe um caça-clique É a foto do asteroide Batendo na Terra Então do ponto de vista Que eles constroem A primeira narrativa Do que é mais apelativo Pra mídia E pro consumo do público Pra mim já cai ali Porque eu já vi muito isso Tipo Aquilo caça-clique No nível dos famosos ali É Você imagina Se realmente Um canal Quisesse Aterrorizar Ele ia falar Vamos morrer Acabou Sonar Brão Exato Sangue escorrendo pra tela Ia virar o assunto Catastrofes e tragédias Catastrofes, é Dão muita audiência Vide aí As tragédias Por causa da chuva Essas coisas todas É que eu acho que Do ponto de vista assim Eu acho que faltou Essa visão E aí É que essa visão Ia contra o que eles queriam O filme queria O filme queria É Evidenciar A estupidez É Não, mas eu De certas Mas o problema é que Ele quis ser sério Se ele fosse numa pegada Mais bem humorística Aí beleza Mas ele tentou construir Um puta argumento Em cima de uma base Que não se sustenta Porque essa história aí Não ia ser assim Mas daí Aí o Renato Duvido vocês contarem O fim do filme Então com uma hora e dez De filme Eu adiantei pra ver Se o bagulho ia estourar A terra ou não Aí eu vi no thumbnail Falei Ah velho Não perdi muito tempo Mas enfim Foi Cada um cada um Foi a minha batalha Campal Isso daí Sim Mas enfim Tá aí Mas eu gostei do filme Mas eu entendo que Ele tem É que você tem que ver A proposta do filme A proposta do filme Mas vale o Oscar do Léo? Não, ele é bom Tem que dar o Oscar pro Léo É que você tem que separar as coisas O filme ser bom e ele ser bom Exatamente Ele é bom O meu problema é com o enredo do filme É um roteiro pretencioso Mas enfim Sei lá velho Ai caramba Mas vamos lá Chega de falar de Ah deixa eu dar uma última reclamação aqui Essa reclamação ela é técnica Eu não sei como Alguém percebeu isso? Eu sei que vocês assistem lá Cobra Kai Netflix Vocês assistiram a quarta temporada? Não sei não Nenhuma Eu fico abismado Que eu não tô vendo ninguém falando disso Existe um problema Isso é técnico, tá? Não tô nada a ver com a série Color grading Finalização da cor Como é que pode Uma série desse patamar Netflix Um budget violento Ter uns problemas De correção de cor Mas não é problema Que eu tô falando Ai aquela cena tinha que ser Mais azul Não tô falando disso não Tô falando daqui ó Cês tão vendo aqui o Will Aí corta pro Nanete Volta pro Will Tá escuro Aí corta pro Nanete Volta pro Will Tá claro Em várias cenas Tem uma hora que tá uma galera lá no dojo Tá claro e tal Cortou a câmera do outro lado ali O outro lado tá tudo escuro Um breu Aí depois volta tudo claro Eu falei Caraca velho Como é que os caras deixam passar isso? Porque alguém E eu sei que do ponto de vista técnico Faltou aplicar no take ali né Só na timeline E eu fico pensando Pô Na revisão não passou E ninguém tá E ninguém tá vendo Ninguém percebeu Ai É ninguém percebeu Tô vendo aqui o pessoal Começando Olha lá Ainda bem que eu não percebi isso Mas eu meio que Concluí que Muitas pessoas assistem Essa série Como Vendo Mexendo no celular Alguma coisa Aí ó Alguém viu Alguém viu Não tô louco Porque não vi ninguém falando isso Na internet Aí ó Alguém viu O Pedro viu Eu não tô louco Então obrigado Pedro É Tá isso É só isso Só pra você Mas